O Salmo 87 expande e elabora conceitos relacionados à supremacia de Jerusalém como o centro do orgulho nacional e espiritual dos israelitas. Além disso, é possível que o salmista fale da cidade de Sião, utilizando aspectos escatológicos, referindo-se à futura incorporação de povos do Antigo Oriente próximo ao povo dessa cidade. A cidade de Jerusalém recebe muito destaque ao longo da Bíblia hebraica e do Novo Testamento, ainda que em cada testamento ela seja vista de forma diferente. No Salmo 87, a cidade é edificada por Deus no Monte Sião, local escolhido por ele para o sacrifício de Isaac, Gênesis 22. Todavia, no Novo Testamento, o povo de Deus aguarda uma cidade edificada e preparada por Deus, chamada de Jerusalém Celestial ou Nova Jerusalém. Assim, em termos teológicos, a Bíblia considera Jerusalém terrestre como a capital do mundo antigo e, consequentemente, como um tipo de cidade que os crentes aguardam, aquela que será a capital do universo. Um elemento interessante do Salmo 87 é a menção à futura glória e à fama de Jerusalém entre as nações. Assim, o salmista afirma que coisas gloriosas serão ditas da cidade e que os seus cidadãos serão famosos e respeitados na Filístia, Tiro e Etiópia. Possivelmente, essa fama seria o fruto natural da origem do estabelecimento da cidade entre as nações, o mesmo Altíssimo a estabelecerá. É possível que Jerusalém, como descrita neste Salmo, esteja sendo apresentada como uma alternativa à nacionalidade de antigos inimigos de Israel e de Judá ou de pessoas moralmente questionáveis, transformando-os em parte do povo de Deus. Logo, a Jerusalém que receberá a todos não seria terrestre, mas celestial. A promessa final apresentada pelo Salmo assegura o leitor de que Deus se lembra das origens dos homens e oferece uma cidadania maior e mais exaltada aos que lhe obedecem. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Deus preparou um lar para os cristãos, uma cidade que adota o excelente sistema governamental do universo. A base será o amor e a justiça. Todos são bem-vindos naquela cidade. Não haverá distinção, somente o desejo de servir e amar. Você não sonha com uma cidade assim, com um lugar assim, então prepare-se. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.